E aí, vou falar sobre Betrão, porque é meu camarada Seu Dão Galvino também tá ouvindo a minha toada Doutor Carlos Antônio que gosta de vaquejada Doutor Jurasti me agrada, José Adélio e Delim Pitetã e Doutor Laércio, Zé Reito e Indus Peixim Praíbe, Doutor Mauri, Doutor Augusto e Jurandinho Um abraço de marcasinho Vaqueiro em todo carinho, João Pedro junta a Bilal E o nego velho João Viguel, que eu acho tudo normal Outra abraça, Doutor Vilzinho, a Erasmia Macau Pra Djalma está legal, o Isusa ou Satuada Meu colega Ivanildo é gente que me agrada Porque eu dou todo apoio, leve um disco de amor Lembrança das vaquejadas Porque tem os camaradas que eu tenho assado da ação Cumprimentar o Nordeste, é os camarão de humilhação Pra negar-se esboiadeiro, juntar o colega Lunão Vou mandar outro abração A turma de Sanharó Eu ainda sempre recordo O velho João Morotó Pra milte, Doutor Carlinho e Zé Zim Os Bons de Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos